Daqui da Espanha, quero homenagear a Ocel pelos 20 anos e grande ABC. Só quem atua corretamente no mercado consegue ultrapassar uma, duas, três décadas de existência. A empresa surgiu para trazer tranquilidade a todo associado e a sua família no momento mais difícil. Este ano, a Ocel recebeu na Itália o Prêmio Mundial de Melhor Atendimento Humanizado aos Serviços Prestados. Eu indico porque já precisei da Ocel e fiquei impressionado com o respeito, agilidade e a seriedade com que trataram toda a situação. Por muito pouco, você conta com cobertura, ampla rede de conveniados e assistência 24 horas, entre outros benefícios. Procure a Ocel que vale a pena. Parabéns, Ocel, pelos 20 anos de acolhimento.